Olá, meninos! Como estão? Bem? Buenos dias, quinto grado! Olha nós aqui mais um encontro de aula de espanhol. Sejam todos bienvenidos. Sim? Adelante! Muito bem, nós estamos aí. Hoje iniciando a nossa unidade 4, porque é uma unidade super legal e divertida de se estudar, porque nós vamos falar sobre música. Eu vim aqui até de black, né? Olha só, toda a equipe de black. Vim aqui de colo negro, de bruxas, de colo negro, apresentando aí o rock, né? Para quem gosta de rock and roll. E para a gente poder iniciar essa unidade, nós concluímos a unidade 3 no mês passado e, juntamente com ela, alguns conhecimentos básicos com relação à tecnologia, esse vocabulário, conteúdo gramatical também. Espero que vocês estejam praticando. Eu fiquei muito feliz com a produção de vocês, as que vocês me enviaram. Ficou fantástico, né? Parabéns pelo empenho de todos. Eu fiquei emocionada aí com as produções da câmera, né? do micrófono, né? La câmera de filmar também, que todos fizeram. E teve muito treinado até um vídeo fazendo a minha entrevista, que eu achei fantástico. Parabéns, né? Vamos continuar. E como eu falei, nossa unidade 4, ela é com o título Quem Canta, Seus Malas Espanta, né? É um tema muito gostoso de se trabalhar, porque a gente vai falar sobre música. E quem não gosta de música, né? A maioria das pessoas. Nossa, é muito bom a gente ouvir uma boa música. Tem os ritmos que a gente já se identifica mais, aqueles que a gente gosta, que baixam no celular, que escutam em casa, no som, na parede de som. E é sempre bom. Como o ditado já diz, né? Quem canta, Seus Malas Espantas. Então, aquele que canta, tem uma vida mais feliz, porque ele vai estar sempre na melodia aí, né? Sendo embalado por alguma melodia, não é isso? Então, vamos a ver. Adelante, muito bem. Nessa unidade, logo na página inicial, você já pode até abrir o seu material didático, tá? Começa aí lá na página 72, 73. Nós temos aqui essa representação. Quem canta, Seus Malas Espantas. A garotinha é bem feliz, cantando animada, né? E aí, já traz o sketch também para que nós outras reflexionemos, né? Para reflexionar. Então, vocês... Quem música te gusta cantar, né? Quem ritmo musical te encanta? Então, como eu falei, a maioria das pessoas sempre gostam de música, gostam de cantar. E aí, cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua música preferida. Eu gosto muito dos louvores, né? Aquelas letras, aquelas canções que nos fazem a conhecer mais a Deus e a louvar também o nome dele. Eu gosto demais, eu pessoalmente falando. Gosto muito do ritmo do rock, gosto do pop também. Gosto das músicas regionais, aquele estilo mais regional, nordestino, que é o pop rock que a gente conhece, eu também gosto, né? Do estilo, né? Musical. E aí, dentro do estilo musical, que eu gosto, eu sempre vou procurar aquelas canções que têm letras, né? Com valores, né? Sempre com valores. Infelizmente, muitas pessoas têm usado a música para poder expressar muitas vezes o ódio, o racismo contra as pessoas, a desvalorização da mulher, a gente vê muito isso em letras de canções. E isso é lamentável, né? Porque a canção, a música, ela é algo agradável para que a gente, para que nos leve, né? A uma reflexão, para que nos leve a um investimento, a um momento de lazer, né? Um momento de descontração. E não para estar pregando esse tipo de coisa que não é legal. Então, quando você for ouvir as suas canções, a dica que eu dou é observe, né? O que que diz a letra da canção? Ela passa os valores que você acredita, que a sua família lhe ensina, né? Se não passa, então, você deve rechassar, rechassar. Você deve excluir do seu rol aí e buscar sempre aquelas músicas que falam sobre valores e valores que você e sua família valorizam. Isso é o mais importante. E é assim que eu faço na minha casa, né? Então, a gente escuta, de fato, música boa. Então, existe muita música boa e existe lá as músicas chatarra, chamada em espanhol, chatarra. É a música, é como se fosse sucata, lixo, né? Aquelas músicas que não são tão legais. Então, a gente pode, nós já temos maturidade pra gente estar definindo aí o que é bom e o que não é, né? Então, que ritmo musical que a gente canta? Qual é a música que te gusta mais? Você já pode fazer esse questionamento aí na sua casa, né? Juntamente com a sua família, praticando aí o nosso vocabulário. Nesse mês, o nosso vocabulário é sobre os rímeros musicales. Na sua página 76, você já pode até abrir. Na página 76, nós temos aí alguns ritmos, né? Musicales, como por exemplo, hip-hop, 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 né? Ele reggae ou reggaeton em espanhol, né? Punk, country, blues, metal, jazz. E aí, no livro, ele traz também alguns regionais, que é o caso de La Salsa, de La Música Folclórica, da Mien. E a gente sabe que a música folclórica, ela existe em todas as partes do mundo, né? Porque ela é bem regional. E ela vai representar a regionalidade. O que é que nós temos aqui em Los Ritmos Latinos, hispanos, né? Em Los Ritmos Hispanos, a gente tem muita coisa. Logo, a América é um continente muito diversificado. E isso vai ser representado nas canções. Em La Música, em Las Canciones. Então, a gente vai observar aqui algumas representações de alguns países latino-americanos. E também hispanohablantes, né? Então, nós temos aqui La Bachata, que é da República Dominicana, muito representado. El Bolero, em Cuba e também na Espanha. La Bomba, em Puerto Rico. El Chachá, em Cuba. Aí nós temos aqui La Cumbia, que é representativo aí da Colômbia. El Flamengo, muito conhecido na Espanha. Mundialmente conhecido porque é uma representação mesmo nacional e cultural da Espanha. A música flamenca, né? Então, é conhecido no mundo inteiro. El Harabe, El Harabe Tapio, em México. E El Merengue, também na República Dominicana. Aqueles bailes, quando a gente fala do Caribe, né? Nas regiões caribenhas, ele sempre vai ter esse ritmo de merengue, de baile, né? Assim, mais animado. A gente encontra bastante. Quando vocês forem no Caribe, vocês vão perceber a cultura lá nas canções. El Paso Doble, na Espanha também, é bem parecido também. É Paso Doble, em duplo, né? Esse danço, então é bem parecido aí com El Flamengo e El Tango. Ele é reggaeton, que é o reggae que a gente conhece no Panamá. Ele é muito forte no Porto Rico também. La Salsa, Caribe, né? Região caribenha, toda a região caribenha. E El Tango na Argentina. O Tango é conhecido também mundialmente, porque é como a Paixão Nacional da Argentina. Mas é conhecido mundialmente exatamente porque eles levam aí pra todos os países também internacionais. Então, aqui a gente tem alguns bailes típicos, né? Espanos. E a gente tem no Brasil também as músicas. A representação no Brasil é basicamente o samba. Na região nordeste, que é onde a gente mora, nós temos o ritmo do forró, que também é muito forte, muito regional. E por aí vai. Lá a música, ela tem essa característica de embalar os povos, né? Então, em cada pueblo, tem lá a sua representação musical, artística, folclórica, cultural, né? E aí vai nascendo também os cantantes. Os cantantes e os bailes, que a gente também tem, tá certo? Então, esse é o nosso vocabulário desse mês. Eu trouxe aqui um vídeo, tá certo? Uma canção em espanhol, pra gente poder ouvir, se alegrar. E por coincidência, né? La película, o nome dela película é el título de nuestra unidad. Quem canta sus malas espantas, Sing, né? Você já viu? Sing, quem canta sus malas espantas, é um filme muito divertido. Ele é animação pra família toda. Se você ainda não assistiu, assiste. Se você já assistiu, assiste novamente e coloque o áudio em espanhol, pra você ouvir, né? A escuta do idioma e bote a legenda em português pra você ir identificando aí. E aí eu encontrei essa cançãozinha aqui, que tá em espanhol. E ela é cantada pela... Pela... Shenz... Ai, uma coisa assim, esqueci o nome da personagem. E o nome da canção é Vem e Canta, né? Ela tinha muito medo de cantar, mas ela vai lá, cria coragem, vai, porque ela gosta muito de cantar e ela canta. Então, se você não assistiu, tá aqui a dica do filme pra assistir com a família no final de semana, quando você tiver a folguinha aí das suas tarefas. Pode assistir, que eu super recomendo. Eu já assisti, acho que é o máximo. É muito divertido. Quem canta é a sua madre em espanhol. Vamos ouvir? Bem, bem-vindo a todos os pais. Têm um tempo para conser a uma, dois... ...de a cama de voltar. Sí, escrita do sério, pero ela o liderará todas as pelas por uma sensação muito surta. Permitam-me presentar-lhes a uma sensação de canto. Ah! Ah, me engoleado. Ah! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estão todos bem? Vamos lá. Vamos lá. Estão muito divertidos, como eu falei, né? As vezes me be the way, como ela fala. Então, fica a recomendação do filme. O vídeo também você pode encontrar no YouTube. Aqui eu deixei o link, né? E também a canção é Sing Vencanta, Ache Alfiná. Tá aqui o nome da canção, o link também que você pode buscar lá novamente. E pode também assistir o filme em espanhol, que vai ser super legal, super recomendo. O que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão fazer a atividade de vocês. Tem a atividade de leitura e interpretação na páginas 74 e 75 do livro. Vocês vão lá ler e responder. E aí tem a escuta do CD do áudio também, na página 76 e 77. Escute e pratica, tá certo? Então, essa foi a nossa classe de hoje. Eu vou aguardar aqui o contato de todos, né? Com as tarefas realizadas. Digam aí o que vocês gostaram, se vocês assistiram o vídeo e também o filme. Pode deixar os seus comentários também. Eu vou estar aqui esperando e aguardando as atividades realizadas. Valerinhos, muitas graças por lá, atenção. Estou com saudade das nossas aulas pessoais também. Espero que vocês estejam sentindo a nossa falta, porque eu estou sentindo muita falta de vocês. E em breve estaremos juntos, se Deus quiser. Enquanto isso, vamos prosseguir para o alvo aí. Estudiando e fazendo as tareas. Bien? Adiós, até a próxima classe. Tchau, tchau.